Um fã do River Plate morreu no sábado à tarde, depois de desmoronar das estandes do monumental Estádio de Nunes. A tragédia ocorreu 25 minutos na primeira metade do duelo da equipe argentina contra a defensa Y Justicia. De acordo com o diário Olé, o fã caiu dos estandes mais altos do setor de Sivori. Outros presentes começaram a pedir aos médicos que executassem o serviço, mas ele não resistiu. Em uma entrevista a TY6 Portes, o mesmo responsável, Alberto Crescente, participou da ocorrência. Disse que será necessário esperar os exames e entendam as causas da morte. Com a autópsia saberemos se ele morreu da queda ou teve alguma doença anterior. Ele era um homem e tinha cabelos compridos. O jornal argentino apontou que mais investigações serão feitas para entender o episódio. A conclusão também será analisada. O monumental de Nunes foi reaberto este ano e pode receber até 83.200 fãs.